O governo federal lançou nesta terça-feira no Palácio do Planalto o Plano Safra 2021-2022. São mais de 250 bilhões de reais para financiar a produção agropecuária brasileira, incluindo grandes, médios e pequenos produtores ligados à agricultura familiar. A produção agropecuária nacional vai contar com 251 bilhões de reais no Plano Safra 2021-2022. Valor 6,3% maior que o disponível na safra anterior. Do total, 177 bilhões de reais serão destinados ao custeio e comercialização. E 73 bilhões serão para investimentos em infraestrutura. Os recursos destinados a investimentos tiveram aumento de 29% comparado à última safra. Os financiamentos poderão ser contratados de 1º de julho de 2021 a 30 de junho de 2022. O presidente Bolsonaro destacou a relevância do Brasil na produção de alimentos para o mundo. Nós alimentamos hoje mais de um bilhão de pessoas fora do Brasil, obviamente. E a nossa tendência é aumentar esse percentual. O homem do campo cada vez mais se insere e é responsável pelo futuro econômico do nosso país. O Plano Safra também ficou mais verde, com reforço no Programa Agricultura de Baixo Carbono, ABC, principal linha de financiamento para técnicas que reduzam a emissão de gases que provocam o efeito estufa. O recurso destinado ao Programa ABC teve um aumento de 101% em relação à safra anterior. E para incentivar uma agropecuária cada vez mais sustentável, o novo Plano Safra vai financiar a aquisição e construção de unidades de produção de bioinsumos e biofertilizantes e projetos voltados para a geração de energia renovável. Esses instrumentos não são apenas para os grandes. Muitas cooperativas da agricultura familiar estão sendo beneficiadas na área das finanças sustentáveis.